De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Conversa de mulher Esse programinha é tudo de bom Colorido Colorido O lápis de cor Explodiu Nem de filhos Com seu colar A coisa mais linda Olha, todo mundo Nem Jó Em toda a sua Não Falou não Falou não Falou não Nem Jó na luta Não podia Não podia Estava com tempo Estava difícil Estava salgado naquela hora Estava salgado Muito obrigada por vocês Estarem aqui Muito bom Estar aqui nesse ambiente Alegre Descontraído Olha isso Olha o lápis de cor Explodiu A casa de lápis de cor Explodiu ali Muito bom Vocês estão muito queridas Gente Gente A gente vem pra cá Já com uma expectativa em Deus Tão legal Deus já vem ministrando O nosso coração É verdade No carro A gente já vem Naquela expectativa em Deus Porque a gente sabe Que o Senhor vai falar com a gente E espero que seja uma benção E vai sim Em nome de Jesus Amém Pastora Luciana Com a gente Está muito bom Muito bom estar aqui Tão delícia Tê-la aqui Legal Legal demais Estar aqui E pastora querida Gisela Sabia linda Maravilhosa Olha Que despreza Está desprez Está desprez Joga uma cor aí Tchau A Joyce está com o poder da cor hoje Gente Mas o assunto de hoje Nesse programinha Nessa conversa De mulher de hoje No nosso espaço feminino É sobre mentiras Esse não é aquele programa Ui Ui Tem programa aqui Que é ui Ui Mas esse programa É um programa muito importante Da gente conversar Sobre isso Não é pastora É um programa libertador Neste pedido As máscaras Que a gente às vezes põe Depois esquece Elas fazem Qualquer parte da gente Assim É Mas que é libertador A gente perceber Esse caminho Não entrar nessa rota Que é laço Chuta que é laço Isso Essa ideia Da gente conversar hoje Sobre esse assunto Mentiras É porque A gente precisa Pensar Que a mentira Muitas vezes Ela não está Numa frase Colocada nos lábios Ela está No estilo de vida Com certeza Com certeza Porque na verdade Eu estava comentando Com a Joyce Agora há pouco Eu vivi uma experiência Assim na minha adolescência O meu estilo de vida Era mentir Por uma situação emocional Que eu queria Me sentir aceita Bem-vinda Eu me reinventei Numa mentira E foi exatamente assim Foi uma coisa que Já no final da história Um ano e pouco depois Eu não sabia mais direito Quem era a Luciana Porque a Luciana Que eu inventei Para ser aceita Era completamente diferente Daquela pessoa Que eu realmente era E como a professora Gisela falou A questão É que você entra Num cativeiro E quando você O poder de Deus Entra E entra de várias maneiras E você se deixa Ser liberta Aí realmente A questão é libertadora E eu vivi isso Na minha vida Muito legal Muito legal Joyce que canta Por aí Adorar o Senhor Por aí Que vê muita coisa Sabe que muitas vezes Isso se torna Uma questão Para as pessoas Que é preciso Que é cantado E ele não passa Pelo coração É como o Senhor Coloca ali No livro de João O Senhor fala assim Esse povo Ele me honra Com os lábios Mas o coração Está tão longe de mim Verdade Importa Diz o Senhor Seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade E não Em espírito Ou de que Que espírito Coleta minúscula E mentira Não é isso Em verdade Então essa questão Da adoração É algo tão sério Primeiro Você só adora Aquilo que você ama Então Existem pessoas Que tem vivido Na mentira Porque realmente Não amam ao Senhor Não tem tido Essa entrega ao Senhor Não tem tido Essa experiência De realmente Conhecer ao Senhor E assim O bom É que sempre vai haver Uma chance De retorno Ai glória a Deus É por isso Que a gente está aqui Para tentar isso Você que é lindo Amiga É claro Porque a gente vê Em várias igrejas A gente já tem Comentado né pastora Igrejas algumas Que a gente vai Ah amiga Tem tantos membros Ah eu vendi tantos CDs Tudo me diga Nem então você quer Passar uma coisa Que não é E as vassouras Vendidas por aí Que são vassouras Que são Limpam o ambiente Da sua casa Meu Deus do céu A minha amiga pensou Que era dia de mutirão Na igreja Quando ela entrou Não não A vassoura A vassoura Um dia Eu ouvi dizer Que a vassoura Custa mil reais Nossa A vassoura que tu compra E tu barra a tua casa Aquela vassoura Que foi Santificada lá Não sei aonde E o negócio Fica limpo e tal Olha só Aí Entende? Isso é uma mentira É verdade Está longe da Bíblia Tantas coisas Que estão sendo colocadas Aí Que pela distância Da palavra de Deus A gente acata E essas coisas Não são verdade Porque não foram Conferidas Bíblicamente Então as pessoas Acabam caindo nisso É hora de Acordar Né Neide? Verdade Agora a gente Também quando a gente Está falando das pessoas Caírem e se acreditarem Porque não conhecem Verdademente a palavra A única forma De a gente não cair Nessas mentiras É conhecer, ler, buscar a palavra Que é acessível a todo mundo Sim E aí hoje a gente Vai estar conversando Sobre isso Espero muito Que você Fique aqui com a gente E pense sobre tudo isso Com a gente Que hoje Você esteja vivendo Aí uma metanoia Nessa mudança Dessa mensalidade Que você tem A mente de Cristo Essa semana Nós abrimos a semana Com a palavra Sobre motivos Para agradecer a Deus Muitos motivos Durante essa semana Temos vivido Para Para essa Para viver com essa Qualidade de vida Que é A de um coração grato E Nessa semana A gente Pôde ver Que O agradecimento É uma ferramenta espiritual Que é Preciso Com que cada um Ative Isso Ative essa ferramenta Utilize Essa ferramenta Do agradecimento A gente Viu Que essa Essa O agradecer Ele Ele Traz Para a nossa Casa Traz Para a nossa Vida Muitas oportunidades De viver De viver crescimento Fortalecimento Viver um amadurecimento E O coração Agradecido É um coração Que reflete Relacionamento Com Deus Porque A gratidão Ela Ela não é só Um Um dia Ou dois Ela é um estilo De vida E Essa semana A gente Procurou pensar Muito No No quanto O agradecer Muitas vezes Fica Está se tornando algo Assim distante Porque a gente Está muito pedinte Eu quero 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 Aquilo Eu quero Aquilo Deus E determina Para Deus Deus Eu te Determino Eu tenho Que fazer Eu tenho Que ser E aí Deus Ele deixa De ser Senhor Para ser Servo E a gente E a gente Está vivendo Essas confusões Todas Porque está Se afastando Do que Deus Nos chama a viver E Paulo Ali quando escreve Na carta aos Tessalonicenses Ele fala que Sejam agradecidos Porque essa é a vontade De Deus Então assim A gente se afasta Dessa vontade De Deus Em troca de Em troca De tantas coisas Que hoje Precisam ser Revisas Na nossa vida A gente precisa Estar Se dando conta Que a gratidão É necessária Na nossa vida Que a gratidão É importante Na nossa vida Que o fato até De eu Querer alguma coisa E pedir a Deus Alguma coisa Me antecipando Em agradecer Já mostra O relacionamento De fé Que eu tenho com ele Porque Gratidão é isso É vida de fé É agradecimento Porque você sabe Que você sabe Porque você quer Porque você quer Que Deus é fiel Para fazer Infinitamente mais Do que você pediu Do que você pensou Do que você imaginou Aí você vê ali Jesus Diante do túmulo De Lázaro Lázaro morto Há quatro dias Tudo encerrado Ponto final Uma pedra Lá no túmulo Acabou a conversa Aí Jesus chega Diante da pedra Diante do corpo morto Diante de tudo Aquelas pessoas Todas ali Incrédulas Ele olha para o céu E diz assim Eu determino Deus Faz isso agora Senão o negócio Vai ficar feio Para o teu lado Ele olha para o céu E diz assim Pai Eu te agradeço Ele nem pediu Lá Pai Resuscita lá Não, não Pai Eu te agradeço Olha Olha O agradecimento Refletindo o relacionamento Com Deus Eu te agradeço Porque sempre me ouvi Sabe O lar de quem agradece É um lar Fortalecido Eu tenho dito isso aqui Durante essa semana Pais agradecidos Geram filhos Animados Corajosos Resistentes Da frustração Pais agradecidos Geram crianças livres Com a natureza Cheia do próprio Deus Com a natureza de Deus Pais agradecidos Refletem o próprio Deus E mostram o próprio Deus Esses filhos Pais agradecidos Eles Colocam a sua casa Num patamar De saúde Muito grande Eles trazem A sua casa Saúde Em todas as áreas Pais agradecidos Tem saúde financeira Saúde espiritual Saúde emocional Pais agradecidos São pais que agradecem A Deus E sabem agradecer A seus filhos Sabem agradecer As pessoas Sabem reconhecer As pessoas Agradecer Agradecer É muito importante E o salmista Refletindo o seu relacionamento Com Deus Através da gratidão Ele diz assim Olha eu te agradeço Sabe por que Deus? Porque o Senhor é que mudou O meu choro Em dança alegre Eu estava chorando Mas não vou ficar aqui No meu choro não O Senhor é que fez O meu choro Virar uma dança alegre Sabe mexer o esqueleto Tira o pé do chão Pois é Afastou de minha tristeza E me cercou De cânticos De livramento Por isso Não ficarei calado Calado não Calado não Porque o grato Ele não fica calado Ele sabe dizer Eu te agradeço Eu te agradeço Cantarei a ti O Senhor Traz o meu Deus Eu até compartilhei Com você Essa semana Eu orei sobre uma coisa E não aconteceu Como eu orei Como eu pedi E no momento Em que Aquela O que eu pedi Não aconteceu Eu fiquei um pouco Querendo ficar Um pouco assim Querendo ficar Um pouco assim A minha alma Querendo dar uma De poderosa E aí no meu espírito Cheio do espírito de Deus Trazendo a essa alma A direção que ela precisava Trouxe as minhas emoções Aos meus pensamentos A seguinte direção Agradece Agradece Não precisa ser do jeito Que você quer Deus tem bom gosto Márcia Agradece Agradece E fortalece Nisso E aí o Senhor mudou Mudou Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Minha dança Uhuhu Uhuhu Deus afia Deus afia Agradece Agradece Amiga Agradece Não para de agradecer Assim como você não para de crer Que Ele é fiel E está cuidando do que você não pode cuidar E está fazendo o que você não pode fazer Você está aí Ele está agindo Ele está fazendo Ele está indo lá naquela célula Ele está indo lá Onde aquele documento está imóvel parado E você não pode fazer nada Mas Ele está lá fazendo Tudo ficar Cooperando A teu favor Agradece Agradece Vamos agradecer Está aí no vídeo a nossa oração Pois é Tu mudou tudo Querido Tu mudou o nosso choro Numa dança muito alegre Tu afastou a tristeza E nos cercou de cânticos De livramento De alegria E é por isso que a gente não vai ficar calado Pai Nós vamos te agradecer Tu és O nosso Deus A gente diz isso com a boca cheia O coração vibrando Nós te daremos graças Para sempre Não é só agora não É para sempre Porque Essa gratidão se tornou O nosso estilo de vida Querido Nós te agradecemos Nós estávamos nas trevas Tu nos transportou para a luz Nós estávamos Embotadas E tu Nos trouxe a vida Nós Temos o teu cuidado Nós te agradecemos Porque temos o teu cuidado Tudo está tão frágil nesse mundo Tudo está tão inseguro nesse mundo Mas tu és a nossa rocha eterna A firmeza da nossa vida Está tudo tão duvidoso Mas tu és a nossa certeza Tudo é tão fluido Tudo é tão insípido Tudo é tão frágil Tu és a nossa força O nosso vigor O nosso ânimo Tu és suficiente Jesus Jesus Tu és suficiente Para essa mãe Tu és suficiente Para essa esposa Tu és suficiente Para esse casal Tu és suficiente Mais que uma casa Mais que um contrato Mais que um dinheiro Um carro Ou qualquer outra coisa Tu és suficiente Jesus Mesmo que o material Não chegue na nossa mão Tu és mais do que tudo Tu és suficiente Jesus O teu amor é melhor que a vida Tu és mais suficiente Nós te agradecemos Pai Te agradecemos Porque nós não sabemos O que é bom pra gente É isso É isso Jesus Só quem sabe O que é melhor pra gente É o Senhor Então receba Nosso coração grato Senhor Sabe Pai Nosso coração Não está longe de Ti Porque Tu moras em nós Tu vives em nós Nós te agradecemos Nós te agradecemos Que apesar Dessa situação difícil Tu és aquele Que está conosco E está acima De todas as coisas Eu te agradeço Pai Eu te agradeço Jesus Tu és lindo Tu és querido Tu és o amor Da nossa vida Tu és tudo Que a gente precisa Graças te damos Pai Graças Aleluia Graças O que é Te agradeço Por me Libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Oh lindo E é assim que a gente vai Viver Vale Volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau